Bom dia, amores. O cara tava refletindo aqui. Não sei se eu sou radical demais, se eu sou problemática, se eu sou chata demais. Mas assim, se eu sei que um amigo meu tá passando por um processo... Meu irmão, eu vou amarrar ele pela cadeira, vai ficar aqui em casa. A pessoa do nada raspa a cabeça. Você já sabe que ela não tá bem, tá surtando. Né? Agora, não adianta chorar em stories, fazer mil postagens, não. Eu sou muito... Cara, eu com essas paradas, eu fico assim, meia... Não adianta. Era pra tomar atitude na hora. Entendeu? Agora já foi. O fato já foi consumado. Eu sei que fica todo mundo triste e tal, mas... Tem que se tomar uma atitude. Entendeu? Tem que se perceber. Entender as coisas. Mas sabe o que acontece? O ser humano... Ele tem uma mania de duvidar... Que vai acontecer. Acho que tá maluco. Não. O ser humano tem uma mania de desacreditar. Meu irmão, eu não desacredito de nada. Eu não desacredito de nada. Eu não desacredito de nada. Se tem uma coisa... Que eu sou a pessoa... Eu tenho um pensamento assim. Se há possibilidade, vai acontecer. A gente não sabe o que se passa na mente do... Olha... A mente é foda. E se você não tiver uma pessoa... Ali do seu lado, pulso firme... Você vai embora. Porque você começa a se automutilar. Você começa a se cobrar, se condenar. Gente, é foda. A saúde mental não é brincadeira. Se cuide. Por isso que eu falo pra todo mundo. Eu sou o que eu sou. Tô bem, tô bem. Não tô bem, eu não tô bem. Não vou sorrir pra agradar ninguém. Não vou pra rede social pra querer... Ah... Tudo maravilhoso. Não. Tô bem, eu tô bem. Não tô bem, não tô bem. Quando eu tô atacada no meu jogo que eu tô estressada... Eu não vou nem na rua. Porque eu sei que eu vou estar igual mula. Dando coice a troco de nada. É porque eu me conheço. Então você tem que se cuidar. Fazer terapia. Tem que se cuidar. Porque acontece o que aconteceu. Muito triste. Lamentável. Mas as pessoas precisam... Ver acontecer. Pra talvez tomar atitude. Não, não. Porque... Passa... Vão viver a vida.